Fizemos a última viagem Foi lá no sertão de Goiás Fui eu e Chico Lineiro Também fui o capataz Viajei mais muitos dias Pra chegar em Eurofim Onde nós passemos a noite Num atestado de mim A Festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi balear Por um homem desconhecido Larguei de comprar boiada Mataram meu companheiro Acabou-se o som do avião Acabou-se o Chico Lineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade E por que nós dois era unido Quando eu e seus documentos Ligou com meu coração E saber que o Chico Lineiro Era meu legítimo irmão E saber que o Chico Lineiro Era meu legítimo irmão É meu legítimo irmão Olha aí gente, queremos agradecer aos colaboradores O pessoal aqui de Bocaiúva do Sul, né?